Galera, bom dia, galera! Galera, hoje é sábado Galera, eu tô voltando de Petrolina Tô chegando aqui, galera, em Cabra Vó Galera, primeiro, obrigado demais pelo carinho de vocês De gostar do meu trabalho A gente agradece aí todos os vídeos que a gente faz Que Deus abençoe a todos vocês, galera A gente tá sempre aí trabalhando com vocês, galera Fazendo um vídeo pra vocês aí Galera, o sertão deu uma melhorada aqui, graças a Deus Deu uma chuvada aqui na região Galera, tá tudo bem verdinho Uma coisa que a gente tava seco, seco de verdade aí Não é? Galera, quente tá porque não tem jeito, mas Deu uma esfriada muito boa aí A carinha ficou toda verdinha aí, galera Esse calorzão deu uma reduzida Galera, é... Deixa eu falar agora pra vocês Eu vou dar uma paradinha aqui, num posto aqui Fala divino Galera, é muito importante Um posto manter um supermercado ao lado dele Ajuda muito os caminhoneiros, galera Porque querendo ou não, galera, a gente A gente precisa de comprar bastante coisinha E ter um supermercado, galera Aqui ajuda demais E aqui em Valdivinho tem Agora a gasolina Tá 5 E 25 E 97 reais Pesado, apesado Eita, galera, mas é assim, galera É muito bom Deixa eu mostrar pra vocês Olha Um supermercado Ali tem a lanchonete E ao lado o supermercado Pra gente comprar o que a gente quiser, galera Existe supermercado aí Nas cidades aí Toda, galera Mas Imposto É raro Imposto, galera É raro A gente topar Posto com supermercado Aqui, galera É supermercado que tem de tudo que você imaginar O pessoal Tem gente que vem fazer feira aqui, né Na região aí do bairro Galera, eu tô aqui em Cabralbo Vou dar um pulinho Comprar um supermercado Comprar uma cozinha no supermercado aí E a gente vai conversando aí Galera Olha que banana Deixa eu mostrar pra vocês Olha É brincadeira Galera É Vocês me deixam aí o nome dessa banana Aqui em Petrolina, galera Aqui em Petrolina É É muita fruta Galera, quando eu vou Eu levo Levo banana O que eu vou achando na Estela aí Eu vou comprando Que eu acho muito bom Deixa eu ir aqui no mercado Já vem pra gente Galera Estive no posto aí Comprar um lanchinho Porque, galera A gente Deixa eu dar uma ideia a vocês, galera Bora Veramendo eu Eu sou desse jeito, galera Se eu Cochilar e mastigar qualquer coisa O sono passa Galera, não é fome É Que eu já almocei Galera O problema é O sono Galera, quando eu mastico Qualquer coisa O sono passa Então não pode deixar faltar Um lanchinho na cabina Porque ele Deu sono A gente Mastiga qualquer coisa E o sono passa Galera Aqui tem uma pausada Muito bacana Pausada Vem hotel Aqui De frente ao posto Valdivino A gente usa essa pausada aí É uma pausada muito boa Até o preço é bom, galera Até o preço é bom Café da manhã, galera É Olha, tem difícil Você imaginar o café da manhã Café de rainha Eita, meu Deus Galera Deixa eu dar valor aqui Pra galera De ficar pro avó Aqui do posto Aqui do O Ruminio Que tá lá no posto Do Max Aqui, galera Tudo segue a gente aí Gosta demais Do nosso trabalho Galera Quando eu ia subindo Na Petrolina É Eu botei Eu enfiei um vídeo aí Com a galera aí Do posto aí Eu botei junto Com Lagoa Grande, né Junto com Lagoa Grande Galera Eu também Tenho aí Lá em Serra Talhada É Tem que passar Num posto Lá de Serra Talhada Lá Eu até esqueci O nome do posto Agora furidamente É Galera O carinho Que o pessoal Tem por mim Pelo meu trabalho Guilherme Mandou uma mensagem Pra mim Que eu tenho um inscrito Lá Que quer me conhecer Galera Eu estive lá Eu até no vídeo Eu botei aí Pra vocês Nesse posto Lá atrás Eu estive lá Galera Mas não foi o possível Não é, galera Não foi Possível De encontrar ele Encontrar ele Galera Eu ia dar a entrada Em Cabralbo Mas não vou não Porque eu estou querendo Adiantar, galera A viagem Porque eu tenho Uma programação Amanhã Em casa Pra resolver E Galera E eu vou ver Se eu consigo adiantar Eu vou por dentro Aqui Por floresta Porque É um caminho Que adianta Mais pra nós Mais pra nós Adianta aí Mais ou menos Uma hora De diferença Eu estava querendo Ir pro Serra Talhada Conhecer meu inscrito Lá Fazer um vídeo Lá na cidade De Serra Talhada Galera Mas não vai ser Possível Essa semana Não vai ser possível Vai ficar pra próxima Aí Outra oportunidade Aí, galera Porque eu estou Com uma programação Com a minha esposa Pra fazer na casa É Domingo Lá E a gente Eu preciso chegar Um pouco mais cedo Hoje Galera Duas horas da tarde Duas horas da tarde Eu ainda estou Em Cabralbó Aí vocês Baseiam aí Vendo no Google aí Quantos KM É De Cabralbó A Palmar É chão É chão, galera Então eu vou Adiantar aí Vou pedir desculpa Aí meu amigo Guilherme Aí que eu Disse a Guilherme Que ia ver se Passava em Serra Talhada Pra conhecer meu inscrito E fazer um vídeo Em Serra Talhada É Mas hoje Não vai dar Hoje não vai dar A gente está aí Com as programações Pra fazer amanhã E eu vou tentar Chegar um pouco Mais cedo Pra ver se eu consigo Aí Mas é assim mesmo A gente vai fazendo É aquilo que eu disse A vocês A gente vai fazendo Da forma Que a gente Pode fazer Não é galera É Vocês tenham um pouco De paciência Que a gente vai chegar Aí conversar Conversar com vocês Aí De Serra Talhada Meus inscritos Aí De Serra Talhada A gente vai chegar Meu irmão A gente vai chegar Que Deus quer É só eu pegar Uma oportunidade Pra semana Meu irmão Se eu subir A Pararipina Eu dou uma paradinha Aí no posto E a gente conversa Um pouco aí Porque 10 minutos Não tira o tempo De ninguém não Falou galera E aí Aqui é a cidade De Cabrobó Mas ficando pra trás Eu só passei No trevo galera Tanto subindo Como voltando Pra casa Né Não cheguei a entrar Eu gosto de entrar Na cidade É como estou fazendo Entrega aí Mas me vou ajudar Certo galera Galera Partiu Cabrobó Pegar o trevo de Imbó E descer Pra Floresta Vamos que vamos Galera Eu vou Sair mostrando um pouco Aí os trevos Pra vocês Galera Eu estou chegando aqui É De Cabrobó Pra cá Já é um trevo Do Imbó Galera Galera Esse trevo aqui Ele Ele Separa aqui As BR Vamos te dizer assim Galera A gente tem que pegar Aqui A direita Certo Galera Aqui Tem uma federal No meio De este trevo Uma federal Aqui no meio Funciona Funciona Galera Aqui Salvador É em frente Olha lá Belém E Recife A gente pega aqui A esquerda Galera Eu vou aqui Pro Belém Galera Então Aqui a região Lá Pra Petrolina Tem chovido Melhor Mais Deixa eu falar Pra vocês Galera Salgueiro Belém Pra trás Salvador Vamos em frente Galera Tem chovido Tá vendo aí Olha aí Olha aí Olha aí Floresta 83 Petrolândia 123 E Recife Embaixo Galera E a gente pega Essa pé Aqui Sentido Belém Floresta E eu vou Mostrando Pelacinho Pra vocês Pulequinha Tá seco Mas vocês Podem olhar Que a Catiga Já tá Ficando Algumas Partes Verdes De Cabral Bó Pra lá Tem chovido Petrolina Ali Santa Maria Lagoa Grande Já tá tudo Verdinho Deu uma chuva Muito boa Pra aquela região E aqui Galera Já tá Ficando verde Também que Deu uma chuva Na região Por aqui Isso aqui Quando o negócio Tá quente Meu Fica soltado Galera Partiu Belém Vamos que vamos Vou mostrando Pra vocês Aí galera Um pouquinho Dos trevos Aí Pra nós Fazer aquele Videozinho Pra vocês Assistirem Aí E Falou galera Vamos que vamos Galera Bem-vindo aqui Ao trevo de Belém Galera Galera Deixa eu falar Eu esqueci De dizer O número da PE Aqui É a 316 Galera Galera Essa PE Galera Aqui O bicho Tá na É boa De carneiro Na pista Aqui Galera Já que você tem Tem que ter muito cuidado Porque é muito Galera Deixa eu falar Pra vocês Essa 316 Era linda E cabra Abó Até Até galera Arco Verde Ela nas pragas Ela emenda KBR 232 Galera É Hoje é Sábado Dia 25 Certo galera É 25 do 11 É aí galera Foi sim Bora o ano Galera Mas aqui Agora Tá mais sossegado Né galera A dificuldade Dessa PE É É porque Os telefones Galera É muito Rindo de área Aqui É muito Rindo de área Galera Quando a gente Sai daqui Da cidade Por exemplo Quando nós Andamos Fora da cidade Galera Um quilombo Estourado Um quilombo e meio Já não dá mais área Não dá mais área De jeito nenhum Galera Não dá mais área Saiu da cidade Galera Só vai dar área Agora em floresta Essa é a dificuldade Dessa BR A gente fica Sem contato Galera Nenhum É Por isso que ela Se torna Um caminho Mais esquisito Sabe galera É por conta De telefone Não pega Os telefones Isola tudo Quando a gente Sai de floresta Galera De floresta É Só pega Só Em Bimirim Passou Bimirim Já era Só Marconil Esse jeito Mas galera Porque por aqui Para nós Eu não sou de andar Muito por esse caminho Galera Não sou de andar Muito É só por conta Galera Que a gente está Aí Uma programação Para fazer amanhã E eu quero chegar Um pouco mais cedo Em casa Só por conta Disso Galera Trevo de floresta Vamos chegando Já Galera Passem em Belém Deixa eu dar uma paradinha Aqui um pouquinho Para Mostrar a vocês Galera Eu preciso Dar uma volta Aqui É Nessa região Que a gente tem Aí Olha galera Olha o preço Do combustível Veja aí Dá para você ver aí Né Galera A gasolina Aqui na região Está cara Não está barato Não Não está barato Não Galera Aqui é o trevo Deixa eu mostrar Um pouquinho Para vocês Para o menos Descança um pouquinho Os pés Aqui eu não estou Pilotando avião Para tirar Sem parar Galera Aí É aquele vento quente Olha Tá vendo hein Galera É Graças a Deus Que os postos É mal documentados É Não falta gente Trabalhando Olha lá Aquele Aquele carro Ele entrando Para a cidade Galera E a gente vai tirar Em frente Mostrando para vocês Mais um pouquinho Galera A gente está ali No carro Quando sai É quentura Olha Olha a lua Galera Tem baú Para vender Ali tem com força Olha lá Baúzinho Para vender Galera Deixa eu mostrar Um pouquinho O peso do combustível Deixa eu aproximar Galera A gente tem que dar uma paradinha Nos postos Porque aí A gente alivia Um pouquinho Os pés As pernas Não pode tirar direto 12 horas de viagem Tirar direto É judiar demais Com a gente Não pode tirar direto Galera Eu gosto de mostrar A vocês Eu preciso mostrar A floresta Para vocês Galera Eu tenho Eu nunca consegui Entrar na cidade E uma hora dessa Galera Quase de quatro horas Tá Três e meia Sábado A cidade Fica muito isolada Isso é uma realidade Né Eu tenho Eu tenho De vir mais Léo Para essa rota Aqui Para mostrar Um bocado Descidado Aqui Para vocês Dessa região Aqui Galera Essa ponte Aqui É tão alta Só não tem água Agora A água Aqui é Só o nome do rio Galera Não tem água Não Se já andou Muita água Aqui Foi outros tempos Agora não está andando É nada Galera Eu gosto de fazer Os vídeos Para vocês Também A gente passando No estrevo O que vocês entendem É Como é que eu vou dizer A vocês Galera É Vocês É Se for viajar Galera Vocês tem noção Aqui dos trevos Das cidades É uma coisa Muito simples Galera Muito simples Chegando aqui Em floresta É Para viajar Galera Para viajar Não precisa Conhecer A gente Mostrando para vocês Aí Qualquer tempo Que vocês Ir viajar Aqui Se vocês assistirem O vídeo Aí Vocês já vão Entendendo tudo Como é que funciona Não precisa Conhecer Galera Eu vou para o atacanto Aí a pessoa vai Não tem nenhum problema Não É Top demais As placas Hoje Galera Ensina Tudo Para a gente Tudo Né É muito É muito bom Antigamente Galera Não tinha Placa Não tinha Mas hoje É muito bom É Como é Placa Tinha Mas era mais Dificultoso Mas hoje A tecnologia Hoje Está ajudando A gente Demais Galera Vocês estão Vendo o preço Isso aí 6 e 20 Galera Olha Tu é doido Oxe 6 e 9 O diesel É brincadeira Galera Eita Galera É isso Que eu digo A vocês É O vídeo Que eu fiz Lá Em Cupira Não é galera Na cidade De Cupira É O preço Do combustível Galera Para mim Até agora Eu não encontrei Melhor Não Eu não encontrei Melhor Certo galera Lá Está o melhor Preço Da região Que a gente Acompanha aí Aqui Para o sertão Galera O preço É salgado Petrolina Nem se fala Eita Galera Isso é mais um Vitorzinho De viagem Conversando Com vocês Eu quero Agradecer Galera Todo o carinho Que vocês Têm aí Pelo meu Trabalho Galera Essa É 316 Certo Galera Hoje É sábado 25 Do 11 A gente Toma aqui É Viajando 4 horas Da tarde Conversando Com vocês Mandando Vídeo Para vocês Galera Obrigado Forte É gratidão Que eu tenho Para todos Meus inscritos Obrigado Por o carinho De vocês A gente Atingimos Já os 10 mil inscritos Galera Eu fico Muito grato Mesmo O carinho Enorme Por vocês Galera Final de ano Eu vou Estar Vou repetir Para vocês Cada Vídeo Que eu Fazer Para vocês Eu vou Estar Na casa Do meu Amigo Adriano Na praia Vilmar Tudo programado Alguma coisa Que mudar Eu passo Para vocês Alô Galera Galera Deixa eu Dar uma Reguladinha Aqui Para Ficar melhor Galera Estamos chegando Aqui No trevo De Ibimirim Galera Galera De floresta Para cá É uma Tirada Boa Doido Aqui Bimirim Galera Eu vou Mostrar Para vocês Só os trevos Eu venho Lá de Cabrobó Galera Mostrando Belém Floresta Atua Aqui Em Bimirim Por essa BR316 Galera É A gente Sabemos Que é um Caminho Bastante Esquisito Galera Mas Adianta Adianta A nossa Viagem Meu Deus Como É porque Aqui Eu já Vou Sair Lá Vou Pegar 232 Lá Na Praca Lá Na Lá Nas Pracas No Cruzeiro Do Nordeste Quase Não saiu Cruzeiro Do Nordeste Lá Galera É Eu Chamo Das Pracas Cada Um Tem Um Um Nome Aí Um Modo De Falar Eu Chamo As Pracas Galera É Eu Fui Lá Galera Agora Pense Num Tribo De Um Tribo De Cidade Bonil Que Eu Acho Bem Organizado É Esse Vem Minha Aqui Galera É Deixa Eu Falar Para Vocês Galera Eu Fui Um Vídeo No Juazeiro Da Bahia Na Sexta Feira Galera No Finalzinho Da Tarde Já Galera Mas Pense Numa Cidade Que Eu Achei Linda Galera É Eu Gosto De Mostrar A Cidade Para Vocês Para A Gente Fazer Uma Comparação Vocês Vão Ver O Juazeiro Galera Galera Um Movimento Na Orla Galera Vocês Vão Ver Aí Galera Eu Parei Com Ajei No Meio Da Rua Galera Que Não Tinha Um Canto Para Estacionar A Sorte Galera Que Foi Só Uma Caixa De Carne Lá Do Restaurante Já Já Deixei Na Porta Para Domingo Já A Pegar E Agilizar Nas Pressas Galera Porque Não Tem Não Tem Galera Onde Se Parar Um Caminhão Desse Tamanho Lá Na Orla Do Juazeiro Lá Galera É É Um Movimento Galera Intenso A Rua Fica Bem Estreita Mesmo Com A Contidade De Carro Na Rua É Eu Fiquei Incrível Parabéns Para o Juazeiro Galera O Movimento É Enorme Pense No Movimento Achei A cidade Muito Top Muito Top Galera Aqui É O Trevo De Bimirim Vou Mostrar Até Entrada Lá Para Vocês Terem Uma Ideia Lá Galera É Hoje Eu Estou Fazendo Diferente Para Vocês É Eu Vendi Eu Vendi De Petrolina Eu Vendi Petrolina E Vem Mostrando Aí O Estrevo Das Cidades Aí Para Vocês Cabro Avó Belém Floresta Galera Agora Estou Em Bimirim Galera Obrigado Mesmo Pelo Carinho De Vocês Galera Eu Faço Esse Trabalho Para Vocês Fico Muito Orgulho O Comentário De Vocês Me Fortalece Demais Galera Eu Fico Muito Alegre Por Saber Que Eu Levo Alegria Para A Casa De Vocês Galera Já É O Finalzinho Da Tarde Também 4 40 Galera Como Eu Estava Dizendo Eu Fico Muito Alegre Por Saber Que Nosso Trabalho Nosso Trabalho Leva Alegria Para A Casa De Vocês Galera Eu Fico Muito Grato Muito Grato Com isso Eu Eu Já Estou Galera Tão Acostumado Trabalhar Com Vocês Tão Acostumado Trabalhar Com Vocês Que Eu Tento Fazer Vídeo Para Vocês Cheja De Lá Donde For O Meu O meu E tudo Galera É Fazer Vídeo Para Vocês Para Que Vocês Cheguem Horário De Seis Da Noite Sai Ali Um Video Para Vocês Assistirem Galera Deixa Eu Falar Para Vocês O Vídeo De Porto De Galinha Eu Acho Que Saiu Um Pouco Grande Não Sei Deu Deu 50 Minuto De Vídeo Deu Deu Minuto Eu Não Tive Outro Jeito Para Conseguir Mostrar Lá Os Hotels Todos Para Vocês Eu Não Sei Se Ficou Muito Grande O Vídeo Para Vocês Mas Galera Eu Fio Que Eu Tentei Reduzir Para Não Ficar Tão Longo Mas Eu Tentei Mostrar Lá Todos Os Hotels A Vocês Que Era Para Vocês Ficar Por Dentro Porque Ali Só Vocês Falar No Google O Nome Do Hotel Que Já Sai Telefone Sai Tudo Certo Galera Para Vocês Ligar Acertar Preço De Viara Tudo Galera É Uma Coisa Incrível Infelizmente Hoje A tecnologia Está Avançada E É Muito Bom Isso É Muito Bom Isso É Muito Bom É Galera Aí Eu Não Tive Como Fazer Não É Um Vídeo Pequeno Eu Achei Que Saiu Grande Né 50 Minuto Eu Achei Que Saiu Um Vídeo Muito Longo Mas Vocês Me deixem Comentado O que Vocês Acharam Né Galera Se Ficou Bom Aí Vocês Me Dê Galera Galera Eu Estou Aqui Bimirinho Vocês Estão Vendo O Nome Aí Deixa eu Dar uma Paradinha Aqui Galera Deixa eu Dar uma Mostra Aqui Pra vocês Deixa eu Rapidinho Aqui Galera Galera É Vamos Vamos Lá Deixa eu Regular Aqui Deixa eu Dar uma Regular Pra gente Galera Como eu Estava Dendo A Vocês Eu Onde Eu Estou Galera É Quero Não Fazer Vídeo Pra Vocês Assistirem Eu Gosto De Mostrar A Vocês O Meu Dia A Dia Pra Vocês Verem Como É O Nosso Trabalho Como Funciona Por Onde Eu Estou Aí Eu Gosto De Mostrar A Vocês Galera Eu Não Gosto De Caramba Porque Às Vezes A Gente Já Passando Tanta Tanta Gente Passando Situação Difícil Aí Galera E Às Vezes Galera A Gente Quer Ajudar Mas Fica Com Sabe Quando É uma Pessoa Conhecida A A A A Ajuda Na Hora Mas Gente Que A 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 De Sabe Não Sei Se É Um Cidadão Se Não É A A Gente Quer Ajudar Mas Infelizmente Carona A 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 Teve caos aí, a gente ali, a gente tava lá em Bonoma, e chegou um caminhoneiro lá, galera, de cueca. Ele deu carona, um caba aí, o caba mandou ele parar num canto, lá já tinha outros, e assim, galera, deixou o cidadão de cueca no caminhão. Ele errou tudo que ele tinha. E é difícil, né, galera, é muito difícil. Meu Deus, a gente quer ajudar, mas infelizmente é complicado. Né, galera, é muito complicado. Galera, é isso, porque a situação tá difícil, galera. Meu Deus do céu. Galera, mas é isso aí. Galera, aqui é mais o trevo de Bimirim. Galera, eu faço esse trabalho pra vocês com muito prazer, aquela vontade de fazer vídeo pra vocês, que o comentário de vocês me fortalece demais. Quando eu não faço vídeo, galera, eu não... Quando eu não tenho conteúdo pra vocês, eu acho muito ruim, porque o comentário de vocês que eu acompanho aí me fortalece demais. Galera, e obrigado pelo carinho de vocês. Tamo junto e misturado aí, galera. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu tenho uma gratidão enorme por todos vocês. Galera, a gente... Eu quero agradecer muito a vocês pelos 10 mil inscritos aí. Tamo junto aí. Obrigado mesmo, galera. Tamo junto e misturado. E até o próximo vídeo aí, galera, se Deus quiser. E vamos que vamos, galera. E deixa comentário pra nós. Que eu não sou nada sem vocês. Vamos que vamos.